Olá, tudo bem com você? Meu nome é Daniel Vidal e eu sou narrador aqui da Toca Livros. Hoje eu estou deixando o Cleiton descansar um pouquinho, ele estava precisando, tem falado bastante, falo mais de trinta e tantos bons e orelhas com você. E hoje eu tenho o privilégio de comentar com você um pouquinho sobre o meu mais recente trabalho que eu narrei aqui pela Toca Livros, que é o livro 1889, que você deve saber, ele faz parte da trilogia escrita pelo Laurentino Gomes, os livros 1808, 1822 e agora o livro 1889, que vai ser lançado no dia 15 de novembro, porque ele fala da proclamação da República, aliás é meu aniversário também, então para mim é um privilégio, um presentão que nesse dia especificamente, exatamente aconteça o lançamento desse trabalho tão especial, encerrando essa trilogia tão bacana, tão rica em detalhes sobre a história do nosso Brasil. 1808, o Cleiton já comentou com você, você já assistiu aqui no Bom de Orelha, comenta sobre a chegada da família real portuguesa ao Brasil, temos também o 1822 falando sobre o período da independência com fortes emoções, e o 1889, período muito especial do Brasil, falando também sobre a queda da monarquia. Tenta explicar através de uma pesquisa muito profunda o porquê isso aconteceu, em quais circunstâncias foram os militares que influenciaram, enfim, se você quer entender detalhadamente, vale a pena conhecer esse livro também, 1889, que encerra essa trilogia fantástica escrita pelo Laurentino Gomes. E olha só, você sabe que nos últimos anos as pessoas têm tido um interesse cada vez maior em estudar a história do Brasil. Tem N razões para isso, eu acredito, mas uma delas eu tenho certeza, as pessoas não querem repetir os erros do passado no nosso presente, até porque quando você assistir, quando você escutar a esse livro atentamente, preste muita atenção que você vai perceber que muita coisa que aconteceu naquela época da monarquia, reflete hoje, inclusive com relação a personagens. Temos muitos políticos hoje em dia, que ainda estão à frente do nosso país, com ligação com todos esses do passado também. Você vai notar isso também nessa história tão rica, tão uma pesquisa maravilhosa feita pelo Laurentino Gomes. Se de repente você, ao estudar, se pegou pensando assim, mas é sério que a monarquia caiu tão facilmente? Por isso que é importante você conhecer todo o contexto por trás dessa história, para poder entender quais foram as reais razões, quais foram os motivos. Por exemplo, Dom Pedro II, no caso, era uma figura um pouco mais tranquila. E você vai descobrir também, e eu vou contar só para você aqui, para adiantar um pouquinho da história, tá bom? Mas não comenta com ninguém. Escute o audiolivro. Você sabia que ele era tão tranquilo, mas tão tranquilo, que ele, ao que parece, ele tinha até a intenção de ajudar na transição da monarquia para a república? Você sabia também, uma outra que eu vou te contar, que essa é bem legal. Essa eu posso contar numa boa. Inclusive, ele é um dos impulsores, assim, dos propulsores do telefone. Você vai entender por que, quando você escutar a história, porque você sabe que ele era um cara que viajava bastante, um bocado para a Europa. Então, numa dessas viagens aí, ele acabou despertando interesse do resto do mundo para o telefone. Ele deu uma superforça para o Graham Bell. Você vai entender melhor essa história no 1889. E sem contar que eu volto a frisar uma pesquisa profunda, riqueza de detalhes, com muitos detalhes que vão enriquecer ainda mais o seu conhecimento. Se você quer entender um pouco da história do Brasil de hoje, a gente tem que olhar, claro, evidentemente, para o passado. Com certeza. Até para a gente não repetir determinados erros também. E teve alguns errinhos aí que o Dom Pedro II acabou cometendo que fizeram com que a monarquia caísse no Brasil. E aí você também pode até trazer isso para o seu dia a dia. Algumas coisas relacionadas até ao comportamento do Dom Pedro II, que são tratadas nesse livro também, a relação dele com a princesa Isabel. Enfim, tem vários detalhes que são muito importantes que você e eu conheçamos bem. Eu tive a oportunidade de conhecer fazendo a gravação, a narração desse audiolivro, que eu vou te dizer uma coisa, sem dúvida alguma, uma leitura agradável, gostosa de se fazer, justamente por todo esse trabalho de pesquisa que foi feito em cima de cada capítulo. Falando da questão militar, falando também do porquê, do comportamento do Dom Pedro, desde a sua tenra idade, desde a sua infância até o fim da sua vida, que eu não sei se você sabe, mas vou adiantar só mais um detalhe, ele terminou a vida em uma situação financeira não muito boa, não tanto quanto talvez ele merecesse. O Laurentino Gomes, esse grande escritor, ele é um jornalista, aliás, o primeiro livro dessa trilogia, 1808, é o livro não ficção mais vendido da história do Brasil. Você tem noção do que é isso? Bom, dito tudo isso, eu quero te pedir uma gentileza. Deixe o seu comentário, o que você achou? Você concorda? Você discorda? Deixe a sua opinião aqui também nesse vídeo. Aproveita, curta esse vídeo, aproveite também para se inscrever no canal e ter acesso a mais novidades da Toca Livros, que em novembro e nesse final de ano está vindo com muita coisa legal, outros grandes lançamentos estão chegando por aí. Aproveita, baixe o aplicativo também e a gente se fala. Vai ser um prazer contar todas essas histórias maravilhosas para você. E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Toca Livros, contando histórias para todos!